Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é o... Quais são as novidades para a sua vida amorosa esta semana? Vamos ver, gente? As novidades na sua vida amorosa para esta semana? Então, mentaliza a sua situação aí e vamos descobrir quais são as novidades na sua vida amorosa esta semana, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Novidades na sua vida amorosa esta semana Peço a você que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, venha fazer parte do nosso canal, tá bom? Lembrando a vocês que é impossível a energia combinar com todo mundo, por isso, faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá pessoal? Peço que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, coloque esse vídeo nos grupos de WhatsApp Quanto mais você ajudar o canal a crescer, automaticamente você vai ter mais conteúdos e você vai ser mais ajudado, entendeu? É dano que se recebe, é a lei do universo Entendeu, pessoal? Então, canal Enigma do Oriente Qual serão as novidades na sua vida amorosa para esta semana? Será que vai ter novidades? Vamos descobrir aqui, tá? Opção 3, a pedrinha verde Opção 2, a pedrinha marrom E opção 1, a pedrinha preta Pedrinha preta, 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 preta Peço a vocês que sigam o nosso Instagram, Enigma do Oriente, tá? Nosso Instagram, Enigma do Oriente Vale a pena seguir, gente Tem vários vídeos também lá no canal, tá? Bom Vamos lá, afastei a opção 3 Afastei a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha preta Quais são as novidades que vão vir nessa semana para você? Início de semana Qual vai ser as novidades? Quais serão as novidades? O que vai acontecer na sua vida amorosa? Esta semana Pensa na pessoa que você gosta aí Vamos descobrir aí Vamos lá, pessoal Para você que optou aqui pela opção número 1 Qual são as novidades esta semana Que vai acontecer esta semana na sua vida? Bom, vamos lá Essa semana eu vejo aqui para você o seguinte Uma pessoa criando possibilidades, tá? De retornar para os seus caminhos Foi uma pessoa que você terminou algum relacionamento com ela Vocês não estão se falando Ou essa pessoa terminou algum outro relacionamento Para poder ficar com você Essa pessoa vem para o seu caminho esta semana Vai começar a te dar sinais, tá? Claro que é para a maioria das pessoas Essa pessoa, uma pessoa Que ela quer algum tipo de reconciliação com você Ela quer vir para a sua vida novamente Porque descobriu que tem amor por você Essa pessoa descobriu a sua importância na vida dela E sim, ela vai querer se reconciliar E vai querer algum tipo de união concreta com você Porque tem amor, tá, gente? Para muitos aqui tem amor Vejo que essa pessoa sentia sempre amor por você Sentia sentimentos, porém não falava É uma pessoa que ela não abre o coração dela Mas tem muito sentimento por você, sim Por isso que essa pessoa vai te procurar esta semana Essa pessoa vai vir ofertando amor Vai trazer uma mudança para essa situação atual de vocês, tá? E essa pessoa vai se movimentar Vai te trazer essa notícia tão importante Que você espera por muito tempo, tá? Essa pessoa vem Eu vejo ela trabalhando duro Para que esse relacionamento com você possa dar certo, tá? E eu vejo aqui ela trazendo algum tipo de estabilidade Para esse relacionamento de vocês aí Aqui se trata de uma reconciliação, sim A pessoa descobriu que tem sentimentos por você Essa pessoa gosta de você E ela vai vir trazer uma mudança na vida de vocês aí Ela vem com uma energia muito forte de movimentação De sucesso, uma movimentação rápida, tá, gente? E ela vem com bastante objetivo para a sua vida Essa pessoa vai querer algum tipo de romance Você vai querendo reiniciar com você alguma coisa mais concreta mesmo, tá bom? Esta semana o seu caminho amoroso vem com a palavra reconciliação Claro que é para a maioria Não tem como combinar para todo mundo Que nem escreveram no comentário Mas ontem falou que era amor novo Hoje falou que é amor velho Gente, ontem foi uma energia Hoje é outra E não quer dizer que seja para você, entendeu? Por isso que é importante fazer uma consulta particular Fica a dica O telefone é o 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá? Opção 2, a pedrinha marrom, pessoal Pedrinha marrom, opção 2 O que vai ter de novidade na sua vida amorosa esta semana? Vamos descobrir aqui juntinhos Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Vamos ver, atenção, vamos descobrir Para você, meu amigo, minha amiga Eu escolhi a opção número 2 Quais são as novidades que vêm na sua vida amorosa esta semana? Bom, eu vejo aqui essa semana Você iniciando a semana com uma mensagem muito positiva, tá? Uma mensagem que pode ser uma mensagem Para quem está solteira É uma mensagem de um grande amor Que pode estar vindo ao seu caminho Para quem tem alguém É uma mensagem de harmonia entre você e essa pessoa, tá? Eu vejo que vai ser uma semana Que essa pessoa vai ouvir a voz da intuição dela Vai estar com o pensamento com mais clareza Com mais calma, entendeu? E essa pessoa vai sim se aproximar de você com uma harmonia Para poder te retribuir esse amor que ele sente Para quem está solteiro É uma semana que essa pessoa Para quem está solteiro Vai chegar um novo amor para você, tá? Probabilidade total para quem está solteiro Conhecer alguém esta semana aí, tá? E para quem tem essa pessoa Essa pessoa vai voltar para você Vai te oferecer um início, tá? Um início, um reinício com estabilidade Com muito desejo realizados, tá gente? Essa pessoa Essa pessoa por algum motivo Essa pessoa teve que te virar as costas, né? Essa pessoa saiu perto de você Está distante Mas essa semana Ela vai começar a dar sinais Que querem voltar para a sua vida Para poder vivenciar esse relacionamento com você aí Eu vejo essa pessoa Com sentimento de muito desejo E muito amor por você E realmente essa pessoa vai te mandar uma mensagem De longe Para a maioria das pessoas Essa pessoa está longe, tá? Ela vai se comunicar com você Ela não perdeu a esperança desse relacionamento É uma pessoa que está vibrando Numa energia de crescimento De vitalidade De abundância Essa pessoa quer sim Um compromisso sério com você Eu vejo que ela vai se movimentar Esse movimento que ela vai fazer Vai ser um movimento Onde ela vai se comunicar com você Ela está muito certa do que ela quer Ela já está te vigiando E ela vem equilibrando Essa relação de vocês Então o momento É o momento de equilibrar essa relação Eu vejo essa pessoa mais responsável Com mais responsabilidade E com mais honestidade Tá? Então ela está trazendo para vocês Uma base estrutural nessa relação aí Ela vem mais estável Vem com amor Vem com desejo Tá? Então aqui, gente Essa semana É a semana da virada Dessa vida amorosa aí Claro que é para a maioria, tá, pessoal? Para a maioria Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Opção 2 A pedrinha verde O que virá para a sua vida amorosa Esta semana Quais são as novidades? Será que tem novidade? Mentaliza aí, por favor Canal Enigma do Oriente Para você, meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção 3 O que vem Para a sua vida amorosa De novidade Esta semana Gente Vem alguém Ofertando uma estabilidade Uma pessoa Imatura Uma pessoa Que não vai perder A oportunidade Que está aguardando Ou seja Essa pessoa Vai aproveitar a oportunidade Vai se chegar Essa semana Com muito sugo Com muita paixão Com muito desejo Essa pessoa É uma pessoa Que ela vai vir Por causa da atração dela Que ela tem muito desejo E esse desejo Vai fazer ela vir até você Tá? Para poder dar início A uma paixão Para aproveitar os momentos Essa pessoa Não vai nem pensar Ela vai se jogar Gente Ela vai se jogar Ela não vai nem pensar em nada Ela só vai vir Porque ela não aguenta mais E ela vai querer Essa oportunidade com você Tá? Ela vai se aventurar Provavelmente Essa pessoa Ela tem Ela pode estar Com uma outra pessoa Tá? Ou numa outra situação Mas ela só pensa em você Só você interessa Ela pode ter outras opções Tá? Mas ela só quer você No lugar que ela está As opções que ela tem Ela está com tédio Em referente A suas opções Tá? Ela necessita De uma mudança Por isso ela pensa Demais em você Demais mesmo Tá, gente? Por quê? Essa pessoa Eu vejo que ela está Passando por algumas barreiras Por alguns conflitos Tá? Ela não está bem Por isso que ela está Pensando em você Por quê? Ela necessita que você Venha dar uma base pra ela Ela pensa em você Porque tem amor por você Quer Te deseja muito Ela quer o início Com mais clareza Provavelmente Essa pessoa pode ter alguém Só que ela pensa em você Entendeu? Ela pensa em você Ela gostaria de estar com você Gostaria de estar vivendo Esse amor com você E ela está muito certa Do que ela quer Eu vejo essa pessoa triste Eu vejo que ela está vivendo Uma situação que ela não quer Está se sentindo sozinha Está se sentindo abandonada Sem você Essa pessoa não fica bem Tá? Por isso ela necessita Da sua presença Na vida dela E tem amor, tá, gente? Essa pessoa descobriu Que te ama Por algum motivo Vocês não estão juntos Mas essa pessoa Tem sentimento por você Sim, tá? E essa semana Ela vai dar um sinalzinho De vida Pra vocês tentarem Uma reaproximação Aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau